Música E agora eu estou aqui com uma galera que tem uma novidade que é Vibe Dancers Vamos de lá pra cá, vamos se apresentar a você Paulo Moreno Lucas Góes David Valdez Ceia Marco Ceia Bom, fala um pouquinho mais pra gente, como funciona esse projeto, como é que é? Então, na verdade, esse projeto da equipe eu já tinha em mente, já tinha um bom tempo Só que aí eu queria selecionar uma galera legal pra poder estar tendo futuro mesmo um projeto, entendeu? Projeto da equipe nada mais é do que trazer pro mundo do entretenimento adulto hoje em dia Algo a mais do que já temos normalmente, entendeu? Porque geralmente a gente trabalha os meninos sempre nas casas noturnas Porém, eu pensei, pô, por que não trabalhar sempre com a mesma equipe pra poder desenvolver um trabalho melhor, às vezes apresentações coreografadas Então já tem uma sintonia E tem mais aqui, né? Tem mais ainda Tem, tá faltando mais dois integrantes, o Junior Braia e o Paulinho Pinto, que faz parte da nossa equipe São seis, totalizando seis pessoas E você monta essa equipe, vai até o evento, até a festa, até a balada Com essa equipe pronta, já com uma performance já montada? Isso, com a performance montada, nós temos nossas próprias produções também de figurino Então, dependendo do evento, a gente monta, a gente faz um figurino, monta de acordo com o tema E não sempre os seis estão juntos De repente também pode ser que três vai pra um evento, três vai pro outro A gente, como a leva de trabalho é muito grande E graças a Deus tá dando bastante rendimento a esse projeto Então a gente acaba que, às vezes, um tem que atender, outro fora do estado Outros três estão em outro lugar, de repente, tu manda três pra cá, três pra lá E aí, de repente, calha de ter os seis no mesmo evento Mas, geralmente, é um pouco dividido Lembrando que vocês são residentes aqui, né? Isso, nós somos residentes da Mãe Cintura Nacional Estamos todos os sábados aqui, pelo menos, hoje nós estamos em quatro Semana passada estávamos em cinco Mas, dois estives de trabalho fora, então, teve que dividir a equipe Mas, quando é assim, a gente traz, que a gente faz o projeto Live Dancers E traz os gogos convidados, que também, como já conhecemos, já de longa data Que também trabalham somando com a equipe É isso aí, que bacana, gente É legal inovar sempre, montar uma coisa diferente, né? Parabéns pra vocês, sucesso, muito obrigado Muito obrigado, meu E brigadão, mais uma vez, nós estamos os Live Dancers E estamos o DNA da balada E estamos o DNA da balada E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri